Falando de futebol, vamos para o carnaval e a retirada das máscaras. Aqui em São Paulo, o prefeito de São Paulo, o carnaval de rua de São Paulo, que vem crescendo a cada ano, ano passado claro que não teve, mas há uma expectativa muito grande para o carnaval de rua aqui em São Paulo. O prefeito de São Paulo disse que provavelmente vai liberar o carnaval sim. Eu não sei no que eles estão se baseando, né, doutor Gonzalo? Ontem a gente já falou sobre a decisão do Rio de Janeiro. E aí, ontem, o prefeito do Rio de Janeiro está impossível. Ontem ele virou e falou, vamos retirar as máscaras daqui a 15 dias. 15 dias. Se ele estiver continuando nesse caminho, ele vai ter que trocar o secretário da Saúde. Eu conheço o Daniel Soran, que é um médico muito sério. Duvido que o Daniel concorde com essa hipótese de retirar a máscara este ano. Não vou dizer daqui a 15 dias, é este ano. Nós estamos em pleno ciclo pandêmico e a hipótese de você ter um evento de massa, onde você não controla absolutamente nada, né, sem máscara, eu acho absolutamente inviável uma proposta como essa. Então, eu não acredito que haja possibilidade, do ponto de vista sanitário, de termos carnaval de rua. Nós podemos ter eventos fechados, onde eu controlo as pessoas. Então, entra quem é vacinado. Agora, num evento de massa, não tem como você garantir que entra quem é vacinado. Vai entrar todo mundo, e as pessoas se aglomeram, e as pessoas gritam, e as pessoas emitem gotículas da sua orofaringe, de um vírus que tem uma capacidade de disseminação imensa. Então, promover o carnaval de rua é garantir que o morticínio, em 4, 5 dias, estará presente na nossa sociedade. Então, eventos de massa, eu não vejo como levar à frente. Impossível. E nem tirar a máscara em 15 dias, né? Aliás, vou até pedir para a Odara já tentar fechar esse secretário de saúde do Rio, para a gente entender no que eles estão se baseando. Que dados são esses? Eu acho que o Daniel Soranzo não está se comprometendo com isso. Acho que é o prefeito, né? O prefeito é uma coisa complicada. Vamos convidar ele para participar aqui do nosso quadro de saúde. Aí o senhor pergunta para ele. Muito bom.